Quando aqui a jornada termina Este céu num lindo sol se abrirá Verei Jesus em sua luz Que veio pra me levar Enfim, todo pranto cessará Jamais deste mundo eu irei lembrar Pois sei que em luz com meu Jesus Pra sempre irei reinar Ali não haverá dor por morte Ração cor não mais A maldade atroz Ali não entrará Feliz terem coroa de glória João Rei Senhor Som de gozo e amor Nessa luz viverão Amém Amém Ali com Jesus no céu Não haverá Não haverá dor O morte O morte Ração cor não mais A maldade atroz A maldade atroz Só de gozo e amor Só de gozo e amor Viverão 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 Com Jesus eternamente Viverão 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 Viverão